A Polícia Federal, com o apoio operacional da Polícia Militar, deflagrou a operação Facção Litoral Essa operação teve por objetivo desmantelar uma organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico de armas de fogo, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Armas essas de grosso calibre, incluindo pistolas, munições e fuzis. O nome da operação se deve ao fato de alguns dos seus integrantes serem membros de uma facção criminosa. Então são indivíduos jovens com um grande poder financeiro, com know-how e rede de relacionamento, e com capacidade, por isso, de comprar essas armas de fogo no exterior, trazê-las para Santa Catarina, guardá-las aqui em nosso estado, na nossa região do litoral norte, Vale do Itajaí, para depois de negociá-las vender para traficantes e outros criminosos baseados em comunidades de grandes centros, como Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre. Com isso, eles alimentam um ciclo infindável de violência nas nossas grandes cidades. Então, na data de hoje, nós demos cumprimento, nós colocamos 28 equipes de policiais federais na rua, com apoio da Polícia Militar em alguns locais. São cerca de 150 policiais federais, cerca de 30 policiais militares, que estão dando cumprimento a 28 mandados de busca e apreensão, além de 15 mandados de prisão em várias cidades do estado. Dando sequência à nossa diretriz aqui, da Polícia Federal atualmente, no sentido de descapitalizar o crime organizado, a gente está dando sequência também nesse trabalho, dando cumprimento de uma série de medidas de restrição patrimonial, que inclui o sequestro de mais de 36 veículos de alto valor, cujos valores ultrapassam a cifra de 15 milhões de reais. Estamos sequestrando pelo menos 12 imóveis de alto padrão específicos, além de fazer o bloqueio e o sequestro de contas bancárias de mais de 36 pessoas físicas e jurídicas, de modo que eles vão ficar com suas contas, que podem ser na casa de dezenas de contas, absolutamente bloqueadas. Os investigados por isso então vão responder pelos crimes de tráfico de arma de fogo, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Essas penas aí máximas somadas ultrapassam em muitos 30 anos de reclusão. Vai um tático e os dois choques. Você, a gente acopla e a PM vem atrás o resto. Está na mão. Está na mão. Tem mais alguém na casa? Está de arma. Tem sim. Cadê? Ale. Legenda Adriana Zanotto